Olá carniveiros e carniveiras, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal O Carniveiro! Aqui quem fala com vocês é o Bartolomeu Schurza e vim trazer uma ideia que surgiu a partir de um problema que eu tive como vocês podem ver aqui são estacas de nefentes e qual foi o problema que eu tive hoje pela manhã quando eu vim ver minhas plantas essas estacas estavam no chão e pela condição da parte que deveria estar submersa ela estava ressecada então significa que ela caiu e passou a noite no chão e a nefentes para gerar novas raízes a partir de uma estaca ela tem que ficar totalmente submersa na água o tempo inteiro então o que eu fiz aqui neste caso como ela ressecou a ponta eu bifurquei coloquei um palitinho de dente para ter novamente o contato com a planta né para a água ter novamente contato com a planta e aí fiquei pensando o que que eu posso fazer para que essa planta essa planta não caia mais porque eu não sei se o vento que derrubou se foi meu gato que pegou todos sabem aí que titio Bartolomeu tem um gato então eu cheguei a uma conclusão cheguei a uma ideia né na dificuldade que surgem boas ideias usar o tubete esse tubete você encontra em loja de R$ 1,99 você encontra em loja para festa se eu não me engano ele está R$ 7,00 R$ 8,00 com R$ 10,00 esse no caso eu peguei também numa festinha de criança que eu fui aqui vem os docinhos M&Ms mó bom e qual que foi a minha ideia pensei em furar aqui mas se eu furar a tampa aqui dependendo do furo talvez eu coloque vai ficar muito presa vai ficar muito solta inclusive essa ideia serve não só para vocês aí carniveiros e como também para quem cultiva outros tipos de planta que é no caso das orquídeas né que a raiz da orquídea pode ficar aqui dentro isso aqui vai servir tanto para hidratar essa raiz como para como forma de adubo também tá então qual foi a ideia que eu tive aqui para fazer o furo aqui eu peguei um outro tubete cortei a ponta cortei a parte superior e eu tive a ideia do seguinte como eu achei melhor bexiga para festa mas como não tenho bexiga para festa vou usar uma luva cirúrgica a gente vai vir aqui vai cortar a luva cirúrgica vai colocar essa luva cirúrgica no tubete tem uma questão interessante tanto para bexiga quanto para a luva cirúrgica ela não pode ficar nem muito apertada mas também nem muito solta porque ela muito solta você vai ter dificuldade para empurrar o galho aqui ela muito apertada assim que você empurrar o galho ela vai estourar tá aí você vai pegar a tampinha no caso da luva cirúrgica como é muito delicada não dá para rosquear até o fim só o suficiente para manter isso aqui esticado tá bom aí você vai pegar um palito de dente faz um furo ó furinho aqui ó esse vai dar para vocês verem aí fez o furinho aí vocês pegam ou a sua estaca ou a sua raiz de orquídea ela vai ter um pouquinho de dificuldade para entrar mas vai entrar então ela vai ficar fechadinha vai evitar que entre o mosquitinho da dengue que caia alguma coisa aqui em cima ela vai ficar lá em contato com a água e você pode pendurar que ela não vai cair olha que interessante ela não cai então assim ela vai se manter hidratada até gerar nova raiz quando gerar a raiz você tira a tampa que se você puxar talvez você estoure a raiz ao sair daqui você tira a tampa rasga a luva e tá aí ó saiu com as raízes no caso e para as orquídeas você pode fazer o que colocar aqui dentro o adubinho colocar aqui dentro a água nesse caso você vai colocar uma raiz só da orquídea aqui dentro então você não vai afogar a planta contrapartida também você vai manter ela hidratada o tempo inteiro certo galera então espero ter ajudado vocês aí vou pedir para vocês compartilharem aí no youtube compartilha no instagram dá o curtir isso aqui de repente pode ajudar alguém aí que tenha esse tipo de problema vou colocar no final do vídeo como que vai ficar a estaca de nepentis aqui dentro já com a água e no lugarzinho que ela vai ficar onde não vai cair tá bom galera muito obrigado por assistir o vídeo aí Deus abençoe a vida de vocês Deus abençoe o cultivo e tamo junto um beijo do tio Bartomeu e aí 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 e aí